E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, bem com vocês? Quem fala é o Curve trazendo mais um vídeo E mano, o vídeo de hoje vai ser o desafio mais difícil da minha vida, cara Meu Deus do céu Manos, é o desafio do canhoto Pra quem não tá entendendo é isso aqui, ó Você vem aqui no esquema de controles e coloca em canhoto O que que isso faz? Meu analógico esquerdo vai tá mirando E meu analógico direito vai tá correndo Ou seja, vai dar muita merda, cara Vai muita merda mesmo Vamos ver Vamos ver se eu consigo matar uns caras aqui, porque Mano, meu Deus do céu Meu Deus do céu Vem, dá um lag mental Tão, tão fudido Nossa senhora Sabe o que que é? A vida inteira Você fazer uma coisa e depois você tem que fazer o contrário Mano, nossa, não tem como Meu Deus do céu Eu nem peguei sniper porque eu sabia que não ia dar certo, ó Consegui matar um cara aqui na cagada Ai meu Deus Ai meu Deus, vem Corre pra frente Esconde aqui, carai Não, 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 não Meu Deus, é muito difícil, cara Eu vou tentar ficar positivo aqui, viado Vamos ver Tô 2 barra 4 ainda Tá tranquilinho, tá tranquilinho Por enquanto Por enquanto Cara, eu Eu não Eu não consigo correr, véi Nossa, eu não Nossa, cara Meu Deus Mira, mira pra cima Não, 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 não Nossa, é muito difícil, cara Isso é impossível Mano, quem joga assim, véi? Meu Deus E deve ter muita gente que joga assim, véi Na moral Nossa, acabou O que que tá acontecendo? Meu Deus Não, não, helicóptero Alguém explode essa merda, mano Por favor, cara Eu já não consigo andar direito Ai, ai Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui Não, não, não Péssima ideia Péssima ideia É, os caras Os caras tá uma delicinha também, né Os caras tão me ajudando demais aqui, véi Meu Deus Mano, eu não Eu não sei Por que que eu não consigo correr, cara Bora, bora Ai, mano Isso é impossível Cara, na moral Isso aqui é impossível, véi Não tem como ficar positivo Corre Meu Deus, cara Não Eu vou tentar ficar assim Forçando pra frente Que aí eu nunca vou precisar Mexer o negócio Caralho, véi Parece que eu Parece que é o primeiro FPS da minha vida, véi Na moral Olha isso Eu tomei uma facozinha do cara Ô, meu Deus do céu Calma Deixa eu ver se eu consigo Fazer minha cabeça entender Que agora é o esquerdo que mira Ó, é o esquerdo que mira É o esquerdo que mira Nossa, esse cara é muito cagão Vai cagar, mano Tapa na xereca o nome dele, véi Pelo amor de Deus Nossa senhora Vou ficar aqui nessa janela Que a chance de eu conseguir matar alguém Vai ser maior Ai, ai, ai Não, não, não Escondem, escondem, escondem O cara tá de sniper, véi Fudeu O cara da faca Não Mano, que raiva que eu tô desse cara, véi Na moral Meu Deus do céu Não, ô, eu já Mano Quem tiver achando que é easy Tenta fazer Na moral Tenta fazer Cara É simplesmente impossível É impossível Eu não sei como que eu matei dois caras Sinceramente Eu não sei como Eu tô dois Eu tô dois barra treze, véi Que viagem é essa, mano Ó, aê, caralho Bora 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 Aqui é o rei dos canhotinhos, viado Só vamos Nossa senhora, mano Pro player, fi Vai tirando Vai tirando Já tô Véi É tipo assim Se acostuma Por uns cinco segundos Aí sua cabeça volta ao normal, véi Nossa, na moral Esse cara vai Esse cara vai me matar, véi Mano, eu tô Que raiva, véi Raiva Não, não 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 Calma 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 Deixa eu ver a câmera do cara Ai, mano Isso é impossível, cara Isso é impossível Bora Bora, galera Aqui é pro player Pra player, porra Mano, calma Calma, calma 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 Cara, é muito bizarro, véi Olha, eu não consigo nem Mover direito Meu Deus, cara Vamos lá Vamos lá Parece que eu aprendi a correr aqui Se eu tirar o dedão pra frente aqui Eu já não consigo correr mais Não 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 Ah, meu Deus do céu Não, calma Calma, calma Calma Vou Vou Invocar o pro player aqui, viado Calma lá Calma lá Opa 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 Tá achando o que, rapaz? Que é pro player, viado Nossa Eu não Eu não consigo andar, véi Meu Deus Meu Deus Meu cérebro não entende, cara Meu cérebro não entende Que o direito anda e o esquerdo mira Meu Deus, calma aí Deixa eu tentar pegar esse negócio Bora, 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 bora Ele só entende se eu deixar o direito pra frente sem mexer Se eu for mexer Se eu for mexer o analógio direito não dá certo Bora, 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 bora Eu vou tentar ficar parado na hora que eu for atirar Capaz que aí eu consigo Calma, 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 calma Tá vindo Vai entrar um cara aqui Não 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 Vagabundo Que bosta, cara Meu Deus Mano É impossível Hã? Ah, tá Valeu Ah, esse jogo tá doido Tá contando as mortes aqui Que eu nem fiz ainda Vai 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 pra frente Isso Isso É um passo de cada vez aqui, galera Um passo de cada vez Ah Corre agora Corre, negada Meu Deus Mano, os caras camperam de um tanto Olha isso aqui Porra E é pro player mesmo Meu Deus do céu Ó, ó Ih, mano Aqui, ó Aqui dominou já, ó Agora Sou o rei já, viado, ó Sou o rei já, viado Sou o rei, sou o rei, sou o rei Cadê, cadê? Aí Rila, 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 rila Meu Deus Calma, calma, calma Ai, ai Ai, buguei, 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 buguei Toma Nossa Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Porra Meu Deus do céu, cara Isso é muito divertido Eu quero ver a hora que eu for voltar pro jeito normal Que eu vou tá bugadão também Parece que eu tô acostumando mais, ó Vamos até fazer uns movimentos aqui, ó Moço, vai tirando Aqui o bagulho é ninja mesmo Cadê? Cadê? Vem, vem Filhão Eu só consigo andar pra frente Eu não consigo andar pro lado, véi Meu Deus, onde eu tô? Ai, nine bang, né? Nine bang é coisa de gente boa, véi Você vê o cara que joga nine bang pode saber que ele é pro player Cuidado, galera Cuidado com os ajax da vida Tudo pro player Eu vou matar esse cara aqui por trás, viado Vai tirando E olha que eu morri por trás Eita porra Bora, 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 bora Bora que tá massa 43, 51 Eu tô 7 barra 10, mano Fih, vai tirando Vai tirando Tô quase que positivo aqui Eu preciso matar três caras sem morrer Aí eu fico positivo Vamos tacar um negócio aqui Porque Nossa senhora Não 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 Tivesse um coverzinho melhor ali Até que dava Aí desse jeito aqui não dava não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos que dá, vamos que dá Calma Teamate, teamate, teamate É nóis Ai, 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 ai Não 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 Tirei nos pés do cara, mano Ó, me dá esse aqui Boa, boa Boa, boa, boa Ih, já, já acostumei, fi Já acostumei Pro player já Ó lá, ó Ó, ó Ai 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 Meu Deus, véi Ô, na moral Esse é o mais difícil, véi De todos os desafios Esse é o mais difícil, cara Puta merda Eu nunca passei por isso antes Nunca tive curiosidade De jogar assim, saca Meu Deus É muito hard, mano Olha só O que aconteceu Ah, o cara da pistolinha Tá certo Tá certo Vamos lá, vamos lá Nossa, tem cara aqui Tem cara aí, teamate Tem cara aí Teamate, teamate Cuidado Toma cuidado Não Não, 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 não E morre 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 Corre Ai, caralho 11 barra 15 Meu Deus Que negócio difícil Galera Deixa aquele like Pra ajudar Esse foi o vídeo de hoje É rapidinho mesmo Só uma zoeirinha de leves aí Se vocês gostam desse tipo de vídeo Eu particularmente gosto pra caramba De trazer esse tipo Deixa aquele like Comenta aí se vocês querem mais Que aí eu continuo aqui essa série, beleza? A gente pode fazer aí várias vezes Então é isso aí Se inscreve no canal se ainda não é inscrito De novo Deixa o like E é nóis Valeu Falou E fui